A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa!!! Está salvo! Está salvo! Está salvo! Está salvo! Está salvo! O grande que eu acho que nunca entendi Até o nosso lado como de uma vez só Mas não é certo É tudo eu sei, mas eu sou o cara que eu sei E eu quero ver o dedinho Tô pintado e fechadinha Nem como acertível A minha sempre é a minha É falta de sorte E sou o meu solo, a vida E eu quero ver o dedinho Só me vai me ligar em mim Mas não é o padre Obrigado 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 S